Música Cremos que o bondoso Criador, após seis dias da criação, descansou no sétimo dia e instituiu o sábado para todas as pessoas como memorial da criação. O quarto mandamento da imutável lei de Deus requer a observância deste sábado do sétimo dia como dia de descanso, adoração e ministério em harmonia com o ensino e prática de Jesus, o Senhor do sábado. O sábado é um dia de deleitosa comunhão com Deus e uns com os outros. É um símbolo de nossa redenção em Cristo, um sinal de nossa santificação, uma prova de nossa lealdade e um antigozo de nosso futuro eterno no reino de Deus. O sábado é um sinal perpétuo do eterno concerto de Deus com seu povo. A prazerosa observância deste tempo sagrado, de uma tarde a outra tarde, do pôr do sol ao pôr do sol, é uma celebração dos atos criadores e redentores de Deus. Nisto cremos! CREMOS TODOS em Jesus Cristo CREMOS TODOS em Deus o Pai CREMOS TODOS no Santo Espírito Que aonde fomos conosco vai CREMOS TODOS no Santo Sábado CREMOS TODOS no Santo Sábado E que Cristo nos vem buscar E que Cristo nos vem buscar Santo Sábado Santo é Senhor Santo Sábado Toda terra VOLVE AO SALVADOR Toda terra VOLVE AO SALVADOR Queremos cantar, pois cremos em Ti.